Naquele tempo, o povo de Israel subia para o templo em Jerusalém uma vez por ano para adorar a Deus. Ana também sempre ia com sua família, e em uma dessas vezes, ela foi até a entrada do templo e fez um voto a Deus, orando mais ou menos assim. Senhor, se atenderes ao meu pedido e me deres um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Enquanto Ana orava, ela também chorava, e ela falava tão baixinho que dava para ver que sua boca se mexia, mas não dava para ouvir a sua voz. Quando o sacerdote Eli viu Ana, achou que ela estava embriagada, mas ela explicou. Meu Senhor, eu não bebi nenhum tipo de bebida alcoólica. Por favor, não pense que estou bêbada. Estou apenas muito triste, e por isso estava aqui derramando minha angústia diante do Senhor. Então o sacerdote respondeu, vá em paz, e que Deus te dê o que você pediu. E de fato, Deus ouviu a oração de Ana. Milagrosamente, ela ficou grávida, e depois de nove meses, nasceu um lindo menino que ela chamou de Samuel. Ana escolheu esse nome porque significa, eu o pedi ao Senhor. Hum, mas você se lembra que quando Ana orou pedindo um filho, ela fez um voto a Deus? Isso mesmo. Ela prometeu que iria dedicá-lo ao Senhor todos os dias de sua vida. Como será que ela vai fazer isso? Vamos ver o que aconteceu. Ana cuidou do pequeno Samuel até que ele desmamasse. Desmamar é deixar de mamar. Isso significava que Samuel já era uma criança grandinha. Nessa ocasião, Ana levou seu filho ao templo, em Jerusalém, e quando chegou diante do sacerdote Eli, disse, Senhor, eu sou a mulher que o Senhor viu orando e chorando aqui na entrada do templo há um tempo atrás. Esse é o menino que eu pedia, e hoje eu vim aqui para entregar ele para Deus. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor. Depois de entregar o menino, Ana voltou para casa, e Samuel passou a servir no templo junto com o sacerdote Eli. E todos os anos, Ana subia a Jerusalém para adorar a Deus e levava para Samuel uma roupa nova. E o sacerdote Eli abençoou, dizendo, Que o Senhor os abençoe com muitos filhos para te recompensar por ter dedicado seu filho ao Senhor. E, de fato, essa palavra se cumpriu. E depois disso, Ana teve mais cinco filhos, três meninos e duas meninas. Legenda Adriana Zanotto